A interação entre o público e a marca tem um nome, é o Brand Experience. E um bom exemplo, o Nokia Trends. Dá uma olhada. Brand Experience. Cada vez mais as marcas estão investindo neste tipo de ação para se aproximar do seu público. Coca-Cola, Skol, Tim e Nokia são algumas que escolheram festivais de música para que o público experimente o conceito da marca. Reclame foi a esta última edição do Nokia Trends. O evento aconteceu no Memorial da América Latina em São Paulo. Foram quase 11 horas de programação musical, arte multimídia e tecnologia montados em um espaço de 5.200 metros quadrados. Nokia Trends é um evento que promove a conexão entre as pessoas através da arte multimídia e música principalmente. Além das bandas como She Wants Revenge, Phoenix, Underground Resistance, entre outros, o público teve também contato com a mostra, mobilidade e interatividade. E o conceito de inovação tecnológica e novas tendências foram muito bem captados pelo público. A Gisele Belgman que é a nossa curadora, que escolheu os artistas, que promoveu esse encontro deles para desenvolver essas artes. No conceito de quebrar as hierarquias entre pista e área expositiva e partindo do pressuposto que a cultura da mobilidade é isso, é a quebra das hierarquias. São diversos celulares que fazem parte do portfólio da Nokia e que eles utilizam como base para inspiração. O GPS Face, ele reescreve um pouco a ideia de site de relacionamento, porque ele aproveita os recursos do Google Maps, como vocês podem ver no site, na Arquitra, para ajudar as pessoas a se localizarem fisicamente. A ideia do GPS Face no futuro é que você tenha um website, você possa se cadastrar no gpsface.net e aí você possa ver tudo aquilo que você fez há 10 anos atrás, por exemplo. Esse é um dirigível, um dirigível de 3 metros, rádio controlado, e que ele faz toda a parte de cobertura com o celular da Nokia. Ele está transmitindo o sinal para os telões, eles vão gravar isso e depois transmitem os telões ou então botam na internet também. Eu vim ver os trabalhos dos artistas, vim ver a Elga Stein, o Lucas Bambós e o pessoal que está fazendo um trabalho de arte e tecnologia. O Locative Painting é um trabalho de arte locativa. Ele tem o mapa de São Paulo, o mapa do Brasil e o mapa do mundo por trás. Cada pessoa que interage pelo celular ou pela web fornece o CEP e o número do celular, e aí recebe um SMS e isso forma uma pintura na tela. E de uma pessoa para a outra vai tendo as pinceladas. Então cada pessoa tem o seu momento naquela pintura geral, comunitária. Eu acho que a multimídia está incrível, eu adorei as projeções que estão tendo. Minha obra chama Calde Cinema, eu desenvolvi com o celular N76 da Nokia e ela foi feita para a pessoa captar a imagem, produzir a imagem e distribuir. Eu acho que é um evento bacana porque consegue trazer à tona coisas novas, coisas contemporâneas que estão acontecendo nesse momento. Eu estou achando muito legal, sabe? Super sussa, organizado, com gente bonita, muito legal. Está muito bem estruturado, eu acho que está bem melhor que o outro ano, eu acho que tem tudo para dar certo e para ter o melhor festival do ano. E aí